Olá, tudo bem? Aqui o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, seguindo aqui com a nossa prestação de serviço aqui para vocês, trouxe aqui a prova de raciocínio lógico que foi aplicada aí no concurso do ITEP, tá? Para o cargo de perito criminal geral, tá certo? Então, eu queria agradecer aí a Anaíza que, assim que terminou a prova aí, me enviou aí as questões de raciocínio lógico e de matemática. Então, nesse vídeo aqui, para não ficar muito longo, eu vou trazer apenas as questões de raciocínio lógico e no próximo vídeo eu vou trazer aqui as questões de matemática. Então, se você ainda não é inscrito, então para você não perder quando eu trouxer aqui as questões de matemática, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, tá bom? Que assim você vai ver quando eu postar. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Na primeira questão aqui, ela falava o seguinte que é Considere a sentença. Todos os peritos da equipe do chefe Hugo tiveram êxito nos exames periciais na área de criminalística. Nessas condições, assinale a alternativa, tá bom? Então, ou seja, se a gente pegar o seguinte aqui, Pega um conjunto, né? Como eu sempre falo, né? Nesse tipo de questão. Aqui são os que tiveram êxito nos exames. Então, aqui eu vou colocar assim. Êxito nos exames. É esse conjunto grande aqui. E dentro desse aqui, estão os peritos que são chefiados, né? Pelo Hugo, tá bom? Eu vou representar assim, PH. Os peritos que têm Hugo como chefe. Então, todos eles, né? Tiveram êxito. Pronto. E a partir disso, a gente vai olhar as alternativas. O chefe Hugo teve êxito nos exames periciais na área de criminalística? Não. Não fala nada sobre ele, né? Fala sobre a equipe dele. O chefe Hugo não teve êxito nos exames periciais na área de criminalística? Também, né? Não fala nada sobre ele. Vamos lá. Se Ivo não teve êxito nos exames periciais na área de criminalística, então ele não é perito da equipe do chefe Hugo. Beleza. Tá correto, né? Porque a gente sabe o seguinte. E se ele é da equipe do chefe Hugo, então ele teve êxito. Tá bom? Então, ó. Se é da equipe, né? De peritos do chefe Hugo, então ele teve êxito. Isso é o que a gente tem, né? Como condição aqui, né? Todos os peritos do chefe Hugo tiveram êxito. Então, ou seja, a gente tem um P, implica Q. Então, a gente sabe que isso aqui é logicamente equivalente a não Q, implica não P. Né? Então, se eu não tive êxito, né? Obrigatoriamente eu não sou da equipe do chefe Hugo. Isso aqui a gente consegue afirmar. Tá bom? Então, alternativa correta, item C. Se você for verificar, né? As alternativas seguintes, você vai ver que realmente você não consegue afirmar, não tem nenhum problema a questão. Tá bom? Então, realmente, alternativa correta, item C. Então, vamos para a próxima. Então, vamos aqui para a segunda questão. Lembra que na revisão, né? Eu trouxe justamente, na revisão até que eu fiz para a Câmara Municipal de Teresina, eu trouxe justamente uma tabelinha, né? Onde você colocava ou a equivalência ou a negação do todo, né? Do nenhum, né? Então, quem viu essa revisão aí certamente não teve problemas. Bem, para a gente negar o todo, é porque algum falhou isso, ou pelo menos algum, né? Então, todo crime tem solução. Então, ó, algum crime não tem solução. Ou seja, ele está dizendo, existe pelo menos um crime que não tem solução. Beleza? Então, essa aqui está negando. Essa aqui está ok. Todo crime não tem solução. Não. Não é a negação, né? Agora, ó, novamente, está no mesmo sentido, ó. Pelo menos um crime não tem solução. Bom? Então, ou seja, o item A, o perito A e o perito C, né? Estão corretos. Então, a alternativa correta, item E, A e C. Tá bom? Então, vamos aqui para a próxima questão. Então, aqui a terceira questão, né? Eu fiz até também a questão parecida. A questão do desafio, né? Olímpico também, que eu postei aí em alguns grupos de WhatsApp que eu faço parte. Ela vai mais ou menos na linha de que foi cobrada aqui nessa questão. Então, vamos ver aqui, né? A gente deu bem direitinho como você deveria raciocinar. Então, vamos pensar. Ari, Beto, Caio, Davi, Elvis e Fábio são peritos e trabalham na mesma sala, cada um em sua mesa. Certo dia, estando todos juntos nessa mesa, Ari percebeu que uma importante prova pericial havia desaparecido de sua mesa. E, portanto, apenas um dos peritos pegou a referida prova inicial. Questionados por Ari, as respostas foram, Beto falou, eu não peguei. Já Caio disse, foi o Elvis. Davi, foi o Caio. Elvis, Caio está mentindo. E, Fábio, Beto está falando a verdade. Sabendo que apenas um dos peritos mentiu e somente um deles pegou a prova pericial da mesa de Ari, pode-se concluir que o perito que pegou, que a pegou, foi. Então, lembra lá. Como é que a gente deve raciocinar nesse tipo de questão? Eu vou só transcrever pra cá pra ficar mais fácil. Bem, a gente tem aqui, né? Beto falou o seguinte. Bem, então, transcrevi aqui, né, pra facilitar nosso raciocínio. Aí, veja só. Como é que a gente raciocina? A gente sabe que só um está mentindo, tá bom? Então, bem, o que é que a gente faz? A gente vai colocando aqui, supondo que algum... Dizendo quem é que foi que mentiu, né? Então, por exemplo, eu vou supor inicialmente que Fábio que mentiu, tá bom? Ou seja, o que Fábio falou tá falso, tá certo? E aí, a partir disso, eu verifico se isso gera alguma contradição com as outras alternativas. Por quê? Porque a gente sabe que só um está mentindo. Então, se eu tô dizendo que Fábio tá mentindo, as outras quatro, elas têm que ser verdadeiras. Mas olha só. Eu tô dizendo que Fábio tá mentindo. Se Fábio tá mentindo, mas Fábio disse o quê? Beto está falando a verdade. Ora, se Fábio está mentindo, é porque Beto não está falando a verdade. Se Beto não está falando a verdade, é porque Beto também estaria mentindo. Ou seja, eu supor que essa daqui é falsa, iria acarretar também que essa primeira também é falsa. Mas a gente sabe que só um mentiu. Então, a gente não pode ter que essa última aqui, ela seja falsa. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu terei o maior prazer de tentar rever aí com você, pra que você possa compreender. Então, essa alternativa aqui, ela não pode ser falsa. A gente já sabe que ela é verdadeira. Por quê? Porque se ela for falsa, vai dizer também que Beto tá mentindo, né? E a gente sabe que apenas um deles está mentindo, né? Beleza? Pronto. Então, e agora, professor? Agora a gente continua subindo. Vou supor que Elvis aqui agora tá mentindo, tá bom? Então, se Elvis tá mentindo, ele diz o seguinte. Caio está mentindo. Como ele tá, né? Como é falso isso aqui, então é porque Caio está falando a verdade. Então, se Caio tá falando a verdade, Caio disse o seguinte. Foi Elvis. Só que Davi, como a gente sabe que só tem uma falsa, Davi também estaria falando a verdade. E aí, ele tá dizendo que foi Caio, o que não pode, né? Porque na questão também diz que só um deles é que pegou. Então, não pode ser Elvis e Caio ao mesmo tempo. Beleza? E isso foi gerado por quê? Porque eu tô considerando que Elvis mentiu. Então, como eu gerei uma contradição a partir daí, é porque o Elvis também falou a verdade. Beleza? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, já vamos colocando aqui, que a gente sabe também que o Elvis também falou a verdade. Pronto. Então, como é que a gente continua o raciocínio agora? Ah, professor, agora eu sei. Agora eu vou supor que Davi tá mentindo e vou ver se gera alguma contradição. Não. Por que não, professor? Porque, olha só, a gente sabe que Elvis tá falando a verdade. E olha o que Elvis tá dizendo pra gente aqui. Caio está mentindo. Então, ele já tá dizendo pra gente, a gente acabou descobrindo quem é que tá mentindo. Ou seja, a gente sabe que Caio está mentindo. Beleza? Pronto. Então, como a gente sabe que Caio está mentindo e só um mentiu, os outros são verdadeiros. Se os outros são verdadeiros, é porque Caio foi quem pegou o documento. Então, alternativa correta, item B. Beleza, pessoal? Então, fica atento aí, né? E é bem, né? Essas pegadinhas aqui, você acaba confundindo um pouquinho. Mas é só ler com calma e ver o que cada alternativa fala. Então, vamos aqui pra próxima questão. Mais uma questão de dedução lógica, né? Então, vamos ler aqui, ó. As peritas Ana, Júlia, Maria e Vitória, não necessariamente nessa ordem, atuam nas cidades de Natal, Mossoró, Parnamirim e Caicó. Se você viu aí também a prova do Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? Caiu exatamente uma questão bem semelhante a essa. Então, você vê, né? Vale a pena você ver essas soluções das provas mais recentes, porque a banca, né, ela tende a... Claro que ela vai mudar o enunciado pra colocar referente ao concurso, mas a estrutura das questões estão sendo bem parecidas, né? Então, fica atento com isso. Bem, então eu vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, Ana, tenho Júlia, tenho Maria, tenho Vitória, tá? Bem, aí olha só. Não necessariamente nessa ordem, né, elas atuam nas cidades de Natal, Mossoró, Parnamirim e Caicó. Essas peritas realizam trabalhos que envolvem crimes contra pessoas, CCPE, crimes contra o patrimônio, CCPA, crimes contra a dignidade, CCD, crimes contra a honra, CCH. Não necessariamente nessa ordem. Aí sabe-se que Ana não realiza trabalhos de CCPA e não atua em Mossoró. Então, por enquanto ainda teriam muitas possibilidades pra Ana, né, então não vou copiar, né? Essa primeira, por enquanto, não nos disse nada. Depois a gente volta pra ela. Júlia realiza trabalhos de CCH e atua em Parnamirim. Beleza. Então, é uma Júlia, CCH, e ela atua em Parnamirim. Beleza? Maria não realiza trabalhos de CCD e atua em Caicó. Então, vamos só colocar aqui Caicó, por enquanto, em Maria, né, porque ele só disse que não realiza trabalhos em CCD. Vitória realiza trabalhos em CCPA. Então, eu vou aqui em Vitória e vou colocar CCPA. E agora, será que eu consigo dizer alguma coisa de Maria? Vamos ver, ó. Olha só. Maria, ela não realiza trabalhos de CCD. Mas a gente já sabe que Júlia faz o de CCH e Vitória o de CCPA. Então, só sobra pra Maria que possibilidade? CCPE, né? Então, CCPE. Tá bom? Ó, de novo. A gente já sabe que Júlia tá com CCH e Vitória com CCPA. E a afirmação aqui nos diz que Maria, ela não realiza trabalhos de CCD. Então, só sobra pra ela CCPE. Consequentemente, a gente sabe que Ana que vai fazer o CCD. Beleza? Pronto. Aí, fala aqui, ó. A perita que atua em Natal realiza trabalhos de CCD. Ou seja, quer Ana, né? Então, aqui eu vou colocar Natal e Vitória. Vitória, né? A cidade que sobrou foi Mossoró. Então, Mossoró aqui. Pronto. A gente já tem tudo preenchido. Agora é só olhar a alternativa correta. Vitória atua em Natal? Não. Vitória não atua em Mossoró? Também não. Ana atua em Mossoró? Também não. Ana realiza trabalhos de CCH? Não. Ana realiza trabalhos de CCD? Exatamente, né? Então, a alternativa correta é item E. Beleza? Então, só montar a tabelinha. Vai preenchendo com calma as proposições. Confrontando direitinho aqui. É bem tranquilo também esse tipo de questão. É uma questão bem batida já, né? A OCP vem cobrando aí, pelo menos desde a prova de João Pessoa aqui, que vem caindo aí sucessivamente. Então, vamos para a próxima. Para essa próxima questão aqui, você tem que saber o que é um silogismo, tá bom? Olha só o que ele fala. Analise as proposições 1 e 2 a seguir e assinale a alternativa que apresenta uma conclusão silogística correta. Proposição 1. Todo perito é concursado. Proposição 2. Diogo é perito. O professor Adriano, e o que é silogística, silogismo? É o seguinte. É justamente a partir de duas premissas, certo? Uma premissa 1 e uma premissa 2, você chegar a uma conclusão, tá bom? Então, isso é um silogismo, tá? Em que uma é chamada de principal e outra chamada de média ou menor. Onde a principal seria esse, né? Todo perito é concursado. E Diogo é perito, seria considerado média ou menor, tá certo? Por que isso é importante? Porque eu poderia, né? Algumas alternativas aqui poderiam até ser corretas, tendo isso aqui como premissa, né? Isoladamente. Mas se eu for usar as duas, aí realmente eu só consigo concluir uma das coisas. Olha só. Todo perito é concursado, né? Ou seja, então está dizendo que eu tenho aqui o conjunto dos concursados. E eu tenho aqui o conjunto dos peritos, tá bom? Então, todo perito é concursado. E a outra nos diz que Diogo é um perito, ou seja, Diogo é um pontinho aqui desse conjunto, né? Diogo é um pontinho, é um elemento desse conjunto aqui. Beleza? Pronto. Então, o que é que eu consigo concluir? Já vou direto na alternativa, né? Que Diogo é concursado, né? Dessas duas proposições aqui eu consigo concluir que Diogo é concursado. A alternativa correta é entender. Por quê? Porque você poderia dizer assim, ó. Diogo é algum perito. Isso é verdade, ó. Diogo é algum perito. Mas eu não estou usando a proposição para dizer nada. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que lembrar da definição de silogismo. Se a gente não sabe, a gente poderia dizer, oxe, mas essa está correta também. Tá certo? E também você poderia dizer, algum perito é Diogo. Também é verdade, algum perito é Diogo, porque Diogo é um perito. Beleza? Mas eu não estou usando em nada a proposição 1. Tá bom? Então, por isso que essas outras duas alternativas, elas não estão corretas. Você poderia achar que tem mais de uma alternativa correta, mas não justamente por conta desse detalhe aqui que está na questão. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui para a próxima questão. Vamos lá. Então, essa próxima questão aqui eu considero que era a questão que estava mais difícil da parte de raciocínio lógico. Realmente, ela deu um trabalhinho aqui para poder encontrar qual era essa lógica. Olha só o que é que ela fala. E aí, em seguida, realizando operações matemáticas com os respectivos resultados, obtém-se os números alocados no interior de cada triângulo. Tá certo? Tá um pouquinho confuso. É até um pouquinho confuso o enunciado. Então, por isso que também dificultou a questão. Veja, bem, a primeira informação é que x, y e z são números inteiros positivos. Tá certo? Segundo ponto é que realizando uma mesma operação matemática com cada um dos números alocados nos lados de cada triângulo. Ou seja, aqui não tem nesse primeiro triângulo, né? É o 3, 4 e 2. Então, eu vou fazer uma mesma operação com esses três números aqui. Eu posso somar os três números, eu posso multiplicar os três números, certo? Posso dividir, posso tomar a raiz, posso elevar ao quadrado, certo? Desde que com os três números eu faça a mesma operação. E aí, depois, eu vou obter um resultado. A partir dessa minha primeira operação, né? Eu vou ter resultados e aí, a partir desse resultado, é que eu vou relacionar com o valor que está aqui no interior. Então, é isso que a questão está dizendo. Tá? Então, tentei aqui com multiplicação, com soma. Aparentemente, estava achando uma lógica, mas não. Então, qual é a lógica aqui, professor? É o seguinte, você vai elevar ao quadrado todos os números. Então, eu vou pegar, ó, no primeiro triângulo, ó, 3 ao quadrado, que dá 9. Os que estão na lateral, tá? O 3 e o 4. 4 ao quadrado, que dá 16. E 2 ao quadrado, que dá 4. Né? Então, eu peguei a mesma operação, ó, para os lados. Que foi o quê? Elevar ao quadrado. Aí, a questão diz que agora, ó, eu posso fazer qualquer operação envolvendo esses números aqui para dar o número que está no interior. Então, o que é que eu vou fazer? Bem, eu vou somar os dois primeiros. E depois vou subtrair o que está, o que seria o quadrado desse que está na base, tá bom? Então, observe, ó, que aqui 9 mais 16 vai dar 25. 25 menos 4, 21. Que é o número que está aqui dentro. Tá vendo? Aí, ó, vamos para o segundo. Vamos para o segundo triângulo. A mesma coisa, ó. Vou pegar os das laterais. Sempre seguindo a mesma ordem para você não se confundir. Tá, então, ó, 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. E na base também é 3, né? Então, 3 ao quadrado, 9. Pronto. Como eu vou pegar 9 mais 25 e depois vou subtrair 9, né? Então, isso aqui vai dar 25, né? Porque 9 menos 9 vai se cancelar. Que é o número que está aqui dentro. Beleza? Pronto. Então, essa é a lógica. Agora é só a gente ir para achar o x, ó. Então, eu vou fazer, ó. 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. E 4 ao quadrado, 16. Tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Vou somar os dois que estão, né? O quadrado dos da lateral. E vou subtrair 16. Para facilitar a nossa conta, eu vou subtrair 36, 16 de 36, né? Que vai sobrar 20. Aí, 20 mais 4, 24. Beleza? Pronto. E esse número que dá aqui é o número que está dentro. Então, a gente achou quem é o valor de x. x é 24. Então, acompanhando? Pronto. Agora, a gente segue para o próximo triângulo. Novamente, ó. Eu vou pegar, ó. 2 ao quadrado, que dá 4. Aí, 4 ao quadrado vai dar 16 e y ao quadrado, né? Então, a gente tem o seguinte. A gente tem que somar esses dois e subtrair esse. Então, vai ficar, ó. 4 mais 16, 20, menos y ao quadrado. E isso aqui tem que dar igual ao número que está dentro, que é 11, né? Pronto. Eu vou passar o y para o segundo membro, para ele ficar positivo. Então, aqui vai ficar 20. E trago o 11 para cá também e vai trocar o sinal. Menos 11 igual a y ao quadrado. Aí, você pode estar, Professor, mas eu não tenho que botar sempre a variável no primeiro membro? É um padrão isso, né? Tanto faz eu colocá-la no primeiro como no segundo membro, certo? É porque a gente costuma sempre colocar no primeiro, mas não tem nenhum problema colocar toda a variável para o segundo membro. Então, 20 menos 11, isso aqui dá 9 igual a y ao quadrado. Pronto. Aí, aqui, né? Ó, y ao quadrado igual a 9. Isso aqui a gente faz y igual a mais ou menos a raiz de 9. Só que aí é onde entra aqui a hipótese, né? Que x, y e z são inteiros positivos. Então, como eles são positivos, então vai ficar só a raiz positiva, ou seja, 3. Tá bom? Então, y é igual a 3. Pronto. E para terminar, a mesma lógica. Então, eu vou pegar, ó, z ao quadrado. Depois, 6 ao quadrado, que dá 36. E vou pegar 2 ao quadrado, que dá 4. Então, a gente soma os 2 de cima e subtrai o de baixo, né? O da base. Então, deixa eu apagar aqui para a gente ficar com mais espaço. Dá para botar aqui. Vamos aqui. Então, vou trazer a conta aqui para cima. Então, vai ficar como? z ao quadrado mais 36 menos 4, igual ao número que está dentro, que é 48. Igual a 48. Tá? Pronto. Então, aqui a gente vai ficar, né, ó, com z ao quadrado. 36 menos 4, 32. Como eu vou passar o 32 por segundo membro, ele vai negativo. Então, fica 48 menos 32. Então, z ao quadrado, né, fazendo essa continha aqui, vai dar 16, né? 16 mais 32, 48. Então, z, novamente, seria mais ou menos raiz de 16, né, ó. Mais ou menos raiz de 16. Só que como z é um inteiro positivo, então a gente fica só com a parte positiva, que é 4. Pronto. Então, a questão pede quem é x mais y mais z, vai ser 24 mais 3 mais 4. Então, aqui vai dar, né, 24 mais 3, 27. 27 mais 4, 31. Beleza? Então, a alternativa correta aqui, item C. E aí? Estava complicado mesmo, né, essa questão? Você conseguiria resolver? Deu um trabalhinho, né, realmente em uma lógica bem fora do comum, né, e o E anunciado também na hora da prova, né, realmente... Um pouquinho confuso de você interpretar na hora, né? Então, vamos aqui para a próxima questão. Então, aqui na próxima, né, ele diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que apresenta um argumento lógico válido. Se recebo função gratificada, então tenho cargo no setor de criminalista. Certo? Ou seja, eu estou com um P e implica Q aqui, né, nessa letra A. Aí ele está dizendo o seguinte, ó. Não recebo função gratificada, ou seja, ele está negando o P. Logo, não tenho cargo no setor de criminalista. Ou seja, ele está dizendo que se ele tem a negativa de P, então, né, ele está concluindo não Q. Tá bom? Ou seja, ele está deduzindo não Q. Ou implica não Q. Não é verdade, né, isso aqui não quer dizer isso. O que a gente sabe é que se P acontecesse, então, Q seria verdade. Então, esse argumento lógico, ele não é válido. Você não consegue concluir o que ele está dizendo. Vamos para a letra B. Se tivesse pesquisado todas as provas periciais, então teria encontrado o culpado. Novamente, eu tenho um P e implica Q. E aí ele fala, né, ó. Não encontrei o culpado. Ou seja, o que é que ele está fazendo? Ele está negando o Q. Bem, a gente já sabe que isso aqui é logicamente equivalente a não Q implica não P. Ou seja, ele está dizendo que não Q é verdadeiro. Então, ele pode concluir o Q? Não Q. Vamos ver se ele concluiu isso? Logo, não estudei todas as provas periciais. que é justamente, né, a negativa disso aqui, né? Se tivesse pesquisado todas as provas periciais. Ele mudou aqui o verbo, né, mas está no mesmo sentido, né? Não estudei, não pesquisei, né? Está no mesmo sentido aí. Então, realmente aqui, ele concluiu a partir disso, né, que não P aconteceu. Então, alternativa correta, item B, tá certo? Só para a gente ver aqui, ó. Todos os peritos gostam de analisar provas de datiloscopia. Ivo não é perito. Logo, não gosta de analisar provas de datiloscopia. Olha, ele está falando o seguinte, ó. Todos os peritos gostam de analisar a prova de datiloscopia. Então, está aqui, ó. Analisar as provas, né? E aí, a gente tem que os peritos... Os peritos estão aqui dentro desse conjunto, tá certo? Todos os peritos gostam de analisar provas de datiloscopia. Aí, ele está dizendo que Ivo não é perito. Logo, ele não gosta de analisar. Não, por quê? Porque Ivo poderia estar aqui, ó. Nesse pedacinho. Ele não é perito, mas gosta de analisar. Tá certo? Então, por isso que está errada essa alternativa. Não existem peritos incompetentes. Hugo não é incompetente. Logo, ele é perito. Não. Não quer dizer isso, né? Está dizendo o seguinte, ó. Não existe peritos incompetentes, né? Isso é logicamente equivalente a você dizer que todos os peritos são competentes, né? Então, o que você tem é o seguinte. Você pega aqui o conjunto dos competentes e você tem aqui o dos peritos. Tá certo? Aí, ele está dizendo que Hugo não é incompetente. Ou seja, o Hugo é competente. Então, logo, ele é perito? Também não, né? Ele pode estar aqui. Tá certo? Então, essa aqui também está errada. E a última, em Natal, reside em muitos peritos criminais. Pedro é perito. Logo, ele reside em Natal? Não, né? Só se ele dissesse assim. Todos os peritos residem em Natal. Aí, Pedro é perito. Logo, ele reside em Natal. Então, a alternativa está correta. Então, está incorreta. Então, a alternativa correta é item B. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Então, vamos lá. Aqui para a próxima questão, né? Realmente, é uma prova bem longa, né? Bem cansativa. Essa era só a parte de raciocínio, lógico, né? Então, fora as outras, ainda tinha também a de matemática. Então, vamos aqui, olha só. Cinco peritos, Ari, Beto, Carlos, Davi e Elvis, receberam materiais suspeitos coletados do local onde ocorreu um crime. Então, sabe-se que nenhum perito recebeu material do mesmo tipo recebido por outro perito. Considere as seguintes informações obtidas após a coleta dos materiais. Então, olha só, ele fala, Davi recebeu mais materiais do que Elvis. Então, eu vou representar assim, vou colocar Davi e vou colocar assim, Elvis. Ou seja, Davi recebeu mais materiais do que Elvis. Elvis recebeu mais materiais do que Carlos. Então, eu posso colocar aqui, mas pode ser que tenha alguém entre eles. Eu vou colocar assim, tá? Depois a gente ajusta direitinho. Então, Elvis recebeu mais do que Carlos. Beto recebeu mais materiais do que Davi. Então, Beto mais do que Davi, tá? E também do que Carlos, né? Beleza, a gente já está vendo aqui por essas duas de cima aqui, né? Mas eu vou botar aqui assim, Carlos. Mas não foi o perito que recebeu mais materiais. Bem, a gente já viu tudo. Só ficou faltando a gente falar de Ari, né? Então, é porque Ari recebeu mais do que Beto. Então, a ordem que fica aqui, né? É Ari, Beto, Davi. Depois de Davi vem Elvis, né? Elvis e finalizando, Carlos. Então, ele fala, ó. Nessas condições, colocando esses peritos em ordem decrescente. Ou seja, do maior para o menor, quanto a quantidade de materiais coletados. Assinale a alternativa correta. Ari foi o primeiro, né? De fato, Ari foi o primeiro. Então, a alternativa correta. Item A. Beleza? Vamos aqui para a próxima. Então, aqui, pessoal. Nessa próxima questão, né? Ele diz o seguinte. As palavras a seguir estão apresentadas em uma sequência que atende a determinada lógica. Mal, crime, digital, perícia. Assinale a alternativa que apresenta a palavra que pode ser considerada o próximo elemento da sequência, tá? Então, quando você pega esse tipo de questão, né? Você já olha assim, você diz, as palavras estão aumentando, né? Então, tanto é que a primeira ideia que eu tive é que seria o número de letras, né? Uma ordem crescente no número de letras. Mas não é. Aí, você vai analisando o número de consoantes, o número de vogais, tá certo? Então, sempre que você bater um olho e ver que está aumentando, tenta olhar essas coisas. Nesse caso aqui, era o número de vogais, tá? Veja, a primeira palavra tem apenas uma, que é o A. Na segunda, temos duas, que é o I e o E. Na terceira, temos três. I, I e A. Na quarta, né? Temos quatro. É, I, I e A. Então, a gente vai procurar a palavra que tem cinco vogais, né? E aí, se você vier aqui, você vai ver que é intimação, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Tá certo? Então, se você contar aí qualquer uma das outras, aí você vai encontrar seis ou sete vogais. Tá bom? Então, alternativa correta, item D. Vamos aqui para a próxima questão. Então, a última questão aqui, né? Uma questão bem semelhante à que caiu lá na prova do Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? O mesmo formato, mesma ideia, só, claro, mudando aqui as proposições. Mas olha só, indica o valor lógico, verdadeiro ou falso, de cada proposição a seguir. E assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, tá bom? Então, veja só, ele fala, ó, dois não é primo e quatro é um quadrado perfeito. Bem, essa primeira, ó, dois não é primo, ela é falsa, né? Porque dois é um número primo. Como o conectivo é um i, né, basta que uma seja falsa para que, né, a proposição composta seja falsa. Então, a gente tem que essa primeira, ela é falsa. Já nessa segunda, ela fala o seguinte, ó, dois não é primo, beleza, isso aqui é falso. Ou quatro é um quadrado perfeito, mas quatro ser um quadrado perfeito tem valor de verdade. Como o conectivo é ou, né, basta que um deles seja verdadeiro, né? Então, essa daqui é verdadeira. Dois não é primo, então, quatro é um quadrado perfeito. Bem, aqui a gente tem um falso implicando num verdadeiro. E aí a gente lembra do se, então, né, que quando aqui é falso, tanto faz, né, o que é que vai acontecer aqui e a proposição como um todo, ela é verdadeira. Aí você pode dizer, professor, mas não tem o se não aqui. Mas tá implícito, né, que aqui a gente tem um se, então, tá certo? Então, essa aqui também tá verdadeira, né? O se, então, só vai ser falso quando o verdadeiro implicar num falso, né? Aí essa aqui, né, vai ter um valor lógico de falso, beleza? E a última diz o seguinte, ó. Dois não é primo, se somente se, quatro é quadrado perfeito, né? Como é um se somente se, e essa primeira, ela tem valor de verdade, então, acaba que o se somente se, ele fica falso. Por quê? Porque, veja, o se somente se, como eu falei, ele é uma proposição, né, ele é uma condicional indo e voltando. Então, o que acaba é que a gente tem isso, né, quando a gente tá voltando. Ou seja, isso aqui é verdade implicando num falso. A gente acabou de ver que isso aqui é falso. Tá bom? E a gente sabe que o se somente se, ele, na verdade, é um i, né? Seria isso aqui. E a gente tem um falso implicando em verdadeiro. Aqui tudo bem, seria verdade. Mas, esse aqui teria valor de falso. Então, o i tem valor de falso. Certo? Então, essa aqui também tá falsa. Então, é só procurar a sequência que tem v, f, v, v, f, né? E, no caso, é a letra a. Alternativa correta. E tem a. Beleza, pessoal? Então, essas foram as questões de raciocínio lógico aí do concurso aplicado pelo ITEP para o cargo de perito criminal, né, no geral. Tá certo? Então, se você quer mais material, olha, e vem muita coisa boa por aí, tô organizando aqui uma plataforma, inclusive, pra você praticar aí, né, em que você vai poder fazer quiz. E cada questão vai ter aí um videozinho comentando a sua solução, né? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, vai valer muito a pena pra você. E tudo isso, de graça. Não vou cobrar nada pra você. Peço apenas essa sua colaboração em se inscrever aí no canal e também dar uma curtida no vídeo, que vai ajudar bastante. Tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.